Eu fiz um chalé pra dois, pra que um dia eu pudesse merecer o que eu mereço Mas você não pensava assim, faleceu o encanto No meu canto eu só quero lhe dizer, lhe dizer Que é preciso rir, rir pra que o pranto saia disfarçado a se esconder Longe de você, sem o seu carinho nesta vida um rio Tenho o seu valor, pois a vida é esta, nada mais nos resta Assim, assim, acontece, pois, na virada da vida Avenida que temos que percorrer, percorrer É cumprida assim, assim, você foi embora E agora como é que vou fazer, vou fazer Preciso seguir, nesta longa rua Que era minha e que era sua Longe de você, sem o seu carinho nesta vida um rio Tenho o seu valor, pois a vida é esta, nada mais nos resta Mas você, pra você, não pensava assim, faleceu o encanto No meu canto eu só quero lhe dizer, lhe dizer Que é preciso rir, rir pra que o pranto saia disfarçado a se esconder Longe de você, sem o seu carinho nesta vida um rio Tenho o seu valor, pois a vida é esta, nada mais nos resta No meu canto eu só quero lhe dizer, lhe dizer Eu sou pequena parte, seu coração Não pensa no meu chato, não vai deixar Não é bastante, não é bastante pra viver Não vai dar pé Estão vivendo, na direção ropa Estão sofrendo, pois quem ama só Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Estão vivendo, pois a vida é esta, nada mais nos resta Oh, não dá pra ver, baby Por isso, vem sem compromisso, vem Oh, não dá pra ver, oh Baby, oh, baby Oh, não dá pra ver, baby Oh, não dá pra ver, baby Oh, não dá pra ver, oh 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 Até parece balão, yeah, yeah Já vou virar tu para Broadway Baby, oh, baby 플로 through 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 O que é o Galo? O que é o Galo? O que é o Galo? A dança é livre, sem preocupação Um pouco para lá, um pouco para cá Você vai ver como é legal, vai começar Na rua maluca, onde a patrota é louca Na rua maluca, o jacaré que dorme vira poça Sim, sou humilde, é que vou cantar Fecha os seus olhos para perceber Que sou diferente, que mexe com a gente Você vai ver, é uma jogada inteligente Já contei do princípio ao fim Fez de mão, baby, junto a mim Já contei o que é o Bugaloo Compre o disco que é bom pra mim Na rua maluca, onde a patrota é louca Na rua maluca, o jacaré que dorme vira poça Na rua maluca, onde a patrota é louca Na rua maluca, onde a patrota é louca Se eu sonhando estou Se é meu, seu coração Então, você mudou E agora diz que não E eu não sei porquê Mas vou perder você Se não, não é o adeus Se não, não é o fim Então, por que você Ficou assim E eu não sei porquê Mas vou perder você O que posso eu fazer Pra não perder você Eu faço isso, posso dizer Mas eu não posso nem pensar Em ficar sem você Se não, não é o adeus Se não, não é o fim Então, por que você Então, por que você Ficou assim E eu não sei porquê Mas vou perder você O que posso eu fazer Pra não perder você Eu faço isso, só dizer Mas eu não sei porquê Mas eu não posso nem pensar Em ficar sem você É, 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 é 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 É, é Agora, todo mundo diz um, todo mundo diz dois, todo mundo diz três Começa aqui o pulgalo, que você vai dançar Chega pra casa, moça, que eu sei que vai gostar All right, baby, você vai ver, vai, vai aprender Porque depois que começar não vai parar, vai pedir mais, vai ver All right, vai pedir mais, vai ver Yeah, yeah, vai pedir mais, vai ver All right, baby, você vai ver, vai, vai aprender Porque depois que começar não vai parar, vai pedir mais, vai ver Sarta de banda Todo mundo diz um, todo mundo diz dois, todo mundo diz três Começa aqui o pulgalo, que você vai dançar Chega pra casa, moça, que eu sei que vai gostar All right, baby, você vai ver, vai, vai aprender Porque depois que começar não vai parar, vai pedir mais, vai ver 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 All right, baby Vai pedir mais, vai ver Sarta de banda Vai pedir mais, vai ver De repente a dor de esperar terminou E o amor veio em fim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei Mas não acreditei E o tempo passar, o inverno chegar Outra vez, mas desta vez Todo branco sumiu Todo branco sumiu Todo branco sumiu Todo branco surgiu Meu amor Você é tudo o que sei Tudo o que eu sonhei Tudo o que esperava vender Você é algo assim É tudo pra mim É tudo o que sinto Baby Sou feliz Agora Não, 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 não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Está na hora, vamos nos casar Baby, baby, sim, baby Nossa espera já vai terminar Diga sim Eu digo também Juro que vou Serteu até morrer No mundo que estamos em ter É difícil encontrar Um alguém Pra formar um certo Pra conhecer Se você Me apaixonei A quem tu Oh, baby A quem tu A quem tu Oh, baby A quem tu Baby, baby, sim, baby Está na hora, vamos nos casar Baby, baby, sim, baby Nossa espera já vai terminar Diga sim Eu digo também Juro que vou Serteu até morrer Diga sim Diga sim Diga sim O mundo em que estamos Ver É difícil Encontrar Um alguém Pra formar um certo Pra conhecer Se você Me apaixonei A quem tu Oh, baby Me apaixonei A quem tu Oh, baby Me apaixonei Oh, baby Me apaixonei A quem tu Oh, baby Me apaixonei Oh, baby Me apaixonei Oh, baby, me apaixonei Não estou ficando louco, a minha cor é azul Não estou jogando bola, nem andando azul Na praça tem comício, vamos ver, passa Os anjos na janela e o frio é de mata Parei, cheguei, aqui Vou ficar, com licença, vou cantar Na nave espacial a vida é um amor Breca de neve, os sete anões no disco voam a cor O som, a arcomedia, a fome é de doer Embrulho essa marmita e trago o meu comer E a noite clareou Meu sapato está furado O meu sonho acabou Estou dormindo, acordado Não estou ficando louco, a minha cor é azul Não estou jogando bola, nem andando nu Na nave espacial a vida é um amor Breca de neve, os sete anões no disco voam a cor Parei, cheguei, aqui Vou ficar, com licença Atenção! Ué! Parei! Oh, como vai, baby? Como vai, baby? Como vai, você? Como vai, você? Desde que partiu Desde que partiu Tudo foi sofrer Tudo foi sofrer Não vai, baby? Não vai, baby? Não vai embora Vamos recomeçar Vamos recomeçar Oh, yeah Sei muito bem, baby Sei muito bem Foi erro meu Foi minha culpa Foi minha culpa O que aconteceu Não vai, baby Não vai, baby Não vai embora Vamos recomeçar Oh, yeah Um dia desses Um dia desses Você vai perceber que Um, dois, três É preciso Amor pra viver Não vai, baby 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 Quando você começa Começar Oh, yeah Como vai, baby? Como vai, baby? Como vai, baby? Desde que partiu Tudo foi sofrer Não vai, baby Não vai, baby E não Não vai, baby Não vai, baby Vamos recomeçar Vamos recomeçar Não vá, baby Não vá, baby Não vá, baby Não vá embora Não vá embora Não vá, baby 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 Pensou que é sorrir, chegar e me convidar Você se enganou, é agora vou lembrar Meu coração não, não, de você se cansou Agora não, 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 de você se mandou Se vai esperar, espere sentada que chame Ou melhor que se dane Pensou que é sorrir, chegar e me convidar Você se enganou, é agora vou lembrar Meu coração não, não, de você se cansou Agora não, 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 de você se mandou Se vai esperar, espere sentada que chame Ou melhor que se dane Você se enganou, é agora vou lembrar Meu coração não, 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 de você se cansou Agora não, 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 de você se mandou Se vai esperar, espere sentada que chame Mais l'Occidão, mais l'Occidão, mais l'Occidão, mais l'Occidão, mais l'Occidão A mulher, é como a moça, muito linda, mas esbrilhosa. A mulher, é como a moça, muito linda, mas esbrilhosa. Como o homem, como o homem, se transforme, que faz o que ela quer. Bate o pé, não tem jeito, o mundo é da mulher. A mulher, é como a moça, muito linda, mas esbrilhosa. A mulher, é como a moça, muito linda, mas esbrilhosa. Como o homem, se transforme, como o homem, que faz o que ela quer. Não tem jeito, o mundo é da mulher. A mulher, é como a moça, muito linda, mas esbrilhosa. Tchau, tchau.